E nós temos também os sólidos iônicos e os sólidos moleculares, tá legal? Os sólidos iônicos são formados por ligações iônicas, então eu tenho um cátion e um ânion, uma espécie carregada positivamente e uma espécie carregada negativamente. Então existe uma força de atração muito forte entre esse cátion e esse ânion, e isso vai conferir algumas propriedades especial, que é o assunto principal da nossa aula de hoje, tá bom? E nós temos também os sólidos moleculares. O que são os sólidos moleculares? São sólidos formados por moléculas pequenas. Se são moléculas, são formadas por ligações covalentes também. Mas quando nós caracterizamos um sólido como um sólido covalente, as ligações covalentes elas se estendem por toda a estrutura, formando uma molécula muito grande. Já os sólidos moleculares são moléculas pequenininhas que vão se unindo por meio das interações intermoleculares. O gelo é um exemplo de um sólido molecular, tá legal? Então as moléculas de água vão se alinhando e vão formando aquela estrutura hexagonal característica do gelo, tá legal? Então os sólidos moleculares são sólidos formados por moléculas pequenas, certo? E nesses sólidos, basicamente, a interação entre essas partículas, elas vão ser responsáveis pelas propriedades dos sólidos. Então vocês vão ver, nós vamos falar bastante aqui de força de atração para os sólidos iônicos. Isso tem uma reflexão muito grande, tá bom? Nas propriedades desse material. E no caso dos sólidos covalentes, as interações intermoleculares é o que vai caracterizar bastante esse tipo de material, tá bom? Então até aqui, pessoal, o que eu queria era dar uma introdução para vocês sobre os tipos de materiais, os tipos de sólidos que nós temos, tá legal? E nós vamos falar com uma abrangência um pouquinho maior agora sobre os sólidos iônicos, tá legal? Esse é o nosso objetivo principal, tá? Então, o que seria um sólido iônico? Já falamos que são formados por ligações iônicas, mas vamos entender um pouquinho melhor as características desse material, tá bom? Como que são as estruturas desses sólidos iônicos e de que forma essas estruturas vão interferir na propriedade desse composto, tá bom? Então, na realidade, o sólido iônico é formado por íons, portanto ele é formado por espécies carregadas positivamente, que são os cátions, e espécies carregadas negativamente, que são os ânions, ok? Então, quando nós falamos de metais, pessoal, os metais eles estão aglomerados, empilhados, como se fosse uma pilha de laranja. Nós temos várias esferas, uma empilhada, uma alinhada ali sobre a outra, tudo bem? Formando aquela pilha de laranja, isso é o que daria origem à estrutura de um metal, tá bom? Então, na estrutura, na ligação iônica, para os sólidos iônicos, o modelo é parecido, ok? Nós vamos considerar que nós temos uma estrutura que nós chamamos de empacotamento de esferas, que é assim que forma a estrutura dos metais, nós temos o empacotamento de esferas, só que agora nós temos o empacotamento de esferas com cargas, ok? Então, esse é um ponto aqui que vai trazer algumas diferenças em relação aos metais, ok? Existe uma forte atração entre cargas opostas, então eu tenho um cátion positivo, um ânion negativo, a força de atração entre essas espécies é bastante elevada e isso vai explicar algumas características, ok? Todo composto iônico, ele apresenta alto ponto de fusão, de ebulição, e eles são frágeis, são quebradiços, tá bom? Por que que o ponto de fusão é elevado? Porque existe uma força de atração muito alta entre os cátions e os ânions, é um material cristalino, ou seja, é um material organizado, e essa organização, ela é decorrente da elevada força de atração, então um vai atraindo o outro e esse sistema, ele vai se organizando, tá bom? Então, o que que acontece na realidade? Como essa força de atração é muito elevada, nós precisamos de uma temperatura extremamente alta para conseguir vencer essa força de atração existente entre o cátion e o ânion, porque para fazer com que o material passe para o estado líquido, que seria a fusão, nós teríamos que vencer essa força de atração, de modo que nós conseguimos desorganizar o sistema. Então, para isso, como a força de atração é muito elevada, a energia envolvida, a temperatura envolvida vai ser muito alta, tá legal? E eles também, eles são frágeis e quebradiços, ok? Então, o que que acontece, né? Apesar de ter essa força de atração elevada, como que nós podemos explicar o fato de ser um material frágil, tá legal? Então, na realidade, nós temos aqui algumas propriedades que está relacionada, aqui vocês veem até algumas imagens, né, de dois compostos iônicos, tá legal? Aqui dá para ver essa estrutura em grãos, essa aparência quebradiça, tá bom? Na realidade, o que que está acontecendo? Ao mesmo tempo que nós temos forças de atração, nós também podemos ter forças de repulsão. Por que forças de repulsão? Porque eu tenho cargas. Se eu tiver o contato de cargas de mesmo sinal, eu posso ter forças de repulsão, tá? Então, são essas forças de repulsão que são responsáveis por essa fragilidade. Como que isso acontece? Se eu aplicar uma força num material iônico, né, aqui eu representei como se fosse um golpe de um martelo numa barra de um material iônico, o que que vai acontecer? Quando você aplica essa força, você vai desestabilizar o sistema, né, então, forçadamente, você vai fazer com que cargas de mesmo sinal entrem em contato. Então, se dois cátions ou dois ânions entrarem em contato no momento que você aplica essa força, vai acontecer uma força de repulsão entre essas partículas. Essas partículas vão se afastar e a consequência disso é que vai ocorrer uma ruptura no metal, no metal, ó, no composto iônico, e aí ele começa a se fragmentar, tá legal? Então, aqui é algumas das características que são interessantes, tá bom? Outra característica é que quando são solúveis em água, geram soluções condutoras, tá bom? Então, aqui eu representei, eu tenho uma esfera, né, um cristal, melhor dizendo, de um composto iônico, então, por exemplo, cloreto de sódio. Quando a água é adicionada ao sistema, a água, na realidade, por ser polar, ela começa a atrair os cátions e os ânions presentes nesse cristal. E aí, esse cristal começa a se ir desfazendo. Então, a parte positiva da molécula de água, onde estão localizados os hidrogênios, vai atrair o ânion e a parte negativa, onde está localizado o oxigênio, vai atrair o cátion. E aí, com isso, nós vamos gerar uma solução que está carregada, que apresenta cargas, e por isso, vai gerar uma solução que conduz eletricidade, tudo bem? Então, aqui eu vou gerar uma solução que está carregada,